A música diz assim, esta é a cáfila do califa. Você sabe o que é cáfila? É um bando de cabelos no deserto critiquente. Você sabe o que é califa? É a sítima do reino do reino do reino do reino. A música diz assim, esta é a cáfila do califa. Esta é a cáfila do califa. Você sabe o que é cáfila? É um bando de cabelos no deserto quente quente. Você sabe o que é califa? É assim tipo um reino, um reizinho do oriente. Esta é a cáfila do califa. Esta é a cáfila do califa. Você sabe o que é cáfila? É um bando de cabelos no deserto quente quente. Você sabe o que é califa? É assim tipo um reino, um reizinho do oriente. Esta é a cáfila do califa. Esta é a cáfila do califa. É a cáfila do califa, 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 é a cáfila A lua do crianças de todas as idades chegou a grande hora, a hora de aprender a dança do caminho, vem isso aí, atenção, na televisão, na graça, os bonheiros, aprendam hein, atenção, pra mais, 5, 6, 7, 8, O que esta é, a café do bralinho, o que esta é, a café do bralinho, o que esta é, a café do bralinho, o que esta é, você sabe o que é café, é um mandio de painel, nos dias do século XXX, Você só fica com a cruz É assim que eu morrei Sim, eu morrei É assim que eu morrei A Cáfila do Califo É só é A Cáfila do Califo Dança 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 Califo Cáfila do Califo E aí 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8